Fala pessoal, tudo belezinha? Tô trazendo pra vocês aqui hoje um estilo de jogo que eu não jogo, nunca joguei, que eu sou ruim pra caralho Que é MOBA Tô trazendo MOBA aqui no canal, e não é qualquer MOBA não, é esse MOBA aí que vocês estão vendo Heroes of the Storm da Blizzard E como já falei eu sou ruim, então vou só botar no modo de treino, só pra vocês darem uma olhadinha Como tá esse MOBA, tá muito louco A gente vem com esses heróis só desbloqueado, o resto vem desbloqueado, acho que tem que pagar ou comprar com gold Só que eu tô com um rio de gold só, então não posso comprar nada Acho que sim É todos 10 mil, é todos são 10 mil pelo que dá Então tem uns baratinho aqui Bom, mas... É pra jogar com um dos que tão desbloqueado, que tão... Não tem gold Então vamos jogar aqui com... Illidan Tempestura, que é um que eu achei muito legal É um de... Dano corpo a corpo, como vocês podem ver Ele em cima Eles tem umas skins diferentes também, que eu... Não liberei nenhuma ainda Não tem essas skins Tem montarias diferentes também Esse cavalo feio aí Esse outro bicho feio É os que tão liberado por enquanto E aqui mostra... Habilidades e talentos Então... Vamos lá o... Modo treino Meu ódio Não tem fim E eu sou ruim Não me julguem Eu... Não jogo MOBA, não sou jogador de MOBA Então não me julguem Vamos ver o que tem que fazer nesse mapa Atacar bala de tesouro Mercenário, esqueleto Entregar os dobrões Para o coração negro Ah... E quando tiver dobrão suficiente na equipe O coração negro bombardei O forte do inimigo Provavelmente eu não vou fazer isso Porque eu vou esquecer Mas essa é a mecânica desse mapa Que é... A propósito É um que eu não joguei em... Eu joguei em dois ou três mapas Vocês viram lá na tela de escolha de personagem Que eu tenho dois personagens só Que eu... Nível dois Os outros eu nem joguei Acho que eu tô no nível dois é o Tassadar e o... Ilida Tassadar é de suporte Então... Vamos lá né Vamos ver... Qual vai ser o... Tchiguin... Bordão lag maldito O que foi? Ahn... Certamente... Ataque... Vamos ficar na linha de frente já Nossa... Que mapa esquisito No meio do mapa pra cima Certo... Eu vou te dar... 10 segundos Nossa... Ele vai me dar 10 segundos 5... 4... 3... 2... Vamos aproveitar e dar uma... Roubadinha aqui já... Ó... Vamos pegar pra nossa equipe isso aqui já... Beleza... O ódio me alimenta... E vamos lá... Vamos lá... Vamos lá tropinhos chegando... E foi... Que desafio Sai por lá... Vem lá... Com o lance ele chegará... Se o rising vaiionar... Amoranger assim... Cuidam mais apelando... Todos... Que ele... Só sai outro cap候 Newar Dickens... Morrer... Quem será com o�니다? Vou voltar porque... Acho que não da né Assim quase morto não da Vamos tomar uma life aqui Não veio talento novo ainda Oh, apareceu alguma mecânica Vamos lá Vamos tentar pegar A mecânica do mapa Se é que eu vou conseguir Aqui já da um Um upzinho né Como é que faz isso? Não tenho nem ideia Vou clicar com direito só Eu devia ir com direito já O ódio me alimenta Você está clicando? Não sei eu Não tenho nem ideia Dá pra apagar Entendi Então eu vou ter que pegar as moedas Apagar então Tem que pegar as moedas Parece que chegamos ao outro Não me armaste de dinheiro Eu sei que quer Eu sei que quer Eu estou mal a usar Nossa A velha cresceu Aumento 100% 100% mais de dano Eu sou Danheiro Nossa Agora ele me deixa Lento Maldito Que apelão isso Ele me deixa totalmente lento Isso é tudo Um pouquinho e um pouco Vamos lá Entra logo lá Entra logo lá Que as tropas malditas Olha isso E morri Até o invisível Até o invisível O bagulho consegue me deixar lento Evasão 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 e ele me deixa lento Ih, que jogo Eu terei minha vingança Eu terei minha vingança Ah, eles estão atacando aqui em baixo loucamente Vamos lá Os bichos estão bem loucos Não, não estou mais Escolha o talento Vamos ver Bloqueio de ataque Porque eu estou morrendo Boa Não, 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 não. Quentos cara, tem que ele venha atacar? Eu. Ah, agora vocês fogem, né? Isso aqui acho que é melhor. Fácil. Vamos lá, vamos lá. Ah não, agora vocês não conseguem deixar lento, né? Fiz maldito. Fiz do outro lado também. Caridinho. Sempre acaba me enterrando naqueles de ir pro outro lado. Sempre pro outro lado também. Muito bem, Silencio. Nossa. Ah, agora vocês não me enterram. Ah, meu Deus. Ah, uma bicharada. Hein? Hein? Vocês estão voltando? Cargãozinhos. Muito bem, porém. Não, não, não. 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 Ah, meu Deus. Faz morrer de novo. Finalmente. Morreu. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá que nós tá ganhando. Cadê as tropas? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Pega o bom. Pegou? Pegou. O mal se aproxima. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Pega fora daqui meu! O chute já morreu, como a gente tá me atacando? Ai meu deus! Pega fora, bicharada tá vindo! Ah, eu sei que tem uma fonte curativa uma vez! Pega fora! Vamos lá, vamos curar, vamos curar! Acabei não fazendo mecânica nenhuma nesse mapa. Na real, nem sei, não entendi direito a mecânica desse mapa. Acho que tem a ver com aquelas bandeirinhas roxas. Sei lá, eu vou ali igual pra ver qual é a mecânica. Olha só! Será que é isso mesmo? É só pegar as moedinha! Só temos o roxo para pegar as moedinhas. Paga ai. Demora 500 anos para pagar ainda. Vamos pagar logo. Que bom que somente tu deve agir. Aqui acho que tem outra mecânica fácil. Mais duas moedinhas para nós. Olha lá os caras já estão indo. De mecânica vamos lá. Pegaram mecânica para ir. Mais uma moedinha. Ataca lá galera. Agora é com a gente rapaziada. Vamos ai agora essa fecha. Não não é eu. Só sobraram destroços. Isso ai só sobraram destroços mesmo. Aqui não é bovinho. Meu velho coração mesmo. Por baixo não aqui. Por baixo tá. Tá liberado. Escolho sim. Ahn. Isso aqui vem lá. Máxicos. Tá bom. Aqui dentro. Aqui dá um miau. O cara só fica atacando. Aqui dá um maio. Aqui dá um maio. Aqui dá um maio. Isso ai vamos lá. Vamos lá estourar aquela coisa lá galera. Vamos na vida louquice que... Que no final já quebra tudo. Aqui. Um ataque ai meu. Aqui não. Que no final veja. Que no final. Aqui dá um menininho. Dois meninos. o on e e e e e 3 2 8 Bicho chato meu Aham, quase foi de novo Aquele ali não se levou na paz Eu amei eleço menos que aqueles Bicho chato Bicho chato Dois seguidos Dois seguidos O que foi assim? Crepou! You win! Morri uma vez cara Eu morri uma vez Que maldito Quanto tempo de partida deu? 20 minutinhos E é bom de fazer essas partidas que faz o vídeo inteiro já Ai eu não preciso ficar repetindo nada Fazendo as partidas Muito bom Bom, vocês viram que eu sou ruim Vocês viram que eu não sei comentar MOBA Então... Deixa um curtir ai porque Vai me... Me deixar feliz É, vai deixar feliz Eu vou ficar muito feliz e Eu sei que vocês vão Que vocês curtiram mesmo não sabendo comentar isso 26 Como assim? O suporte O único suporte Do time foi o que matam life Entendi 6 mecânicas Eu não entendi como eu estava pegando 6 mecânicas Então tá né Ok É isso pessoal É isso Parece que você conseguiu um pouco de ouro Por que não vai até a loja? O que que tem na loja? Não tem nada na loja 2 mil de ouro não tem nada Bom Bom É isso pessoal O vídeo foi esse MOBA bonitão Se Você curtiu esse MOBA lindo e maravilhoso Deixa um curtir Se não curtiu Deixa um curtir também E se curtir o canal se inscreve Se me achou besta se inscreve também E... É isso ai Valeu pelo... Pela visualização E... Falou pessoal Até o próximo vídeo